Tô com a minha assistente Malu aqui pra poder conversar com vocês sobre o momento de colocar o nenê pra rotar. Isso gera muitas dúvidas entre as mães sobre se precisa, se não precisa, quanto tempo, como é que a gente faz. Gente, o que acontece é que os bebês, eles passam bastante tempo mamando e as mamadas nem sempre elas são muito bem controladas por ele. Às vezes o bebê, ele mama mais do que cabe, porque o contato que ele tem ali com a mãe é tão positivo pra ele, ele é tão benéfico que ele acaba ficando lá mais do que cabe e assim que você posiciona ele de outra forma, ele põe o leite pra fora. Então, qual que é a recomendação? Toda vez que o bebê terminar de mamar, ele precisa ser colocado naquela posição, que é a posição pra ele arrotar. Qual é essa posição? É qualquer posição que o bebê fique com o dorso reto. Não necessariamente precisa ser essa que ele fica dessa forma aqui, que é aquela mais comum que a gente costuma ver por aí. Nessa posição, acontece que ele fica com o dorso reto, apoiadinho aqui. Não é sempre que o bebê vai ser colocado nessa posição e que ele vai arrotar. Quando eu digo arrotar, é que vocês ouçam algum tipo de som. A recomendação é, o bebê terminou de mamar, coloque ele em alguma posição que ele fique com o dorso reto por cerca de 15 a 20 minutos. Arrotou nesse meio tempo? Ótimo. Não arrotou e deu esses 20 minutos? Tudo bem também. Por quê? É esse tempo que ele precisa pra esse leite descer, né? Pra não voltar. As outras posições possíveis pra gente colocar, que são boas também, além dessa daqui que é comum, é essa aqui, que a gente mantém o bebê viradinho pra frente, ó. Percebam que ele tá com o dorso reto do mesmo jeito. Nessa posição, é importante que essa nossa mão segure essa parte aqui, ó, do queixinho do bebê, do rostinho dele. E é legal você segurar os pezinhos, dessa forma que ele fique todo apertadinho. Eles gostam disso. Ele pode ficar também sentadinho na sua perna, se é um bebezinho já um pouquinho maior, mais durinho. Deixa ele nessa posição um pouquinho, só até dar esse tempo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto